Aí pessoal, Ash River nascendo do lado que a gente gosta e adotando uma sistemática que não é o normal, né? Eu não tenho por hábito defender base, ainda mais com tanque japonês, que tem uma deficiência muito grande na velocidade de girar a torre. É um tanque muito devagar. Eu tô jogando com ele porque eu quero upar, principalmente o chitolete, né? Que é isso que eu tô jogando agora, por conta de liberar a munição mais perfurante dele. Ele tem uma munição que perfura 157. Então isso é um grande diferencial, né? E a gente iniciou, ao invés de ir pra C, eu quis vir aqui pra A. Mas esse Stungzinho tava sofrendo, né? Eu vi que não ia ser uma boa. Tentei ficar nesse ponto onde tem esses dois. Também não rolou. Esse M8 aí tomou uma, morreu. O Sherman também não se decidia se ia, se não ia. E aí, falei, bom, eu tenho um problema. Eu não, né? Esse tanque. A torre dele é muito alta. Então ele é muito visível. Pior até do que os alemães, os panzerzinhos, né? Esse meteu a cara porque ele tem blindagem. Mas como tava muito apertado aí, eu falei, não, não vai rolar ficar aqui, né? O chitolete tem esse defeito, né? Aliás, tanque japonês. Ele é visível demais, demais. De longe, você já, você acerta a cúpula dele. Então eu falei, bom, me resta tentar partir pra A. Já que eu tomei a iniciativa, vamos, né? Por que não? Por que não? Até porque o time tava cuidando da B e da C. Então tava de boa, né? Mas precisava tirar aquele intruso dali. Não foi muito fácil obter mira dele. Como o meu canhão é lento e eu não consigo me posicionar ao contrário, porque eu tô angulado errado aí, né? Eu não tenho ainda boa visão do comandante. Ele não consegue enxergar direito esse nocego aí. Além de ser japonês, já viu, né? Aquele pequenininho, mardito. É brincadeira, hein? E ele não tá upado. A minha tripulação do japonês não é lá essas coisas, né? Tá bem aquém do do restante, né? Então a gente, eu fui eu fui indo na insistência na persistência até que eu acertei um ponto fraco dele. E eu também tava rezando pra não tomar o tiro, né? Porque um dele eu ia pro saco, né? Minha torre 75 na frente e, né? Mas é aquilo. Aí foi um dano legal. O homem do canhão. Um tripulante morto. Esse já não pega. Eu não entendi porquê. Acho que tinha um outro cara atirando nele. E aí a finalização que a gente precisava. Lindo tiro. Só que aí aconteceu. Ganhamos a A e perdemos a B e a C. Quer dizer, inverteu. Ah, paciência. Como eu disse. Já que eu tô aqui vamos pra porrada, né? Eu só não imaginava que eu fosse ficar sozinho. Que esses filha da puta fossem embora. Mas tudo bem, né? Eu não me arriscava a atirar lá nos caras lá de baixo. Por um motivo muito simples. Eu não consigo chegar na beirada sem ser alvejado. Por quê? Porque a torre dele é muito grande. É muito alta. E é muito visível. Então eu optei por flanquear esses fedidos que estavam subindo. Né? Tentar dar uma coibida. Olha lá. Um vacilão ali e já tomou. Né? Vamos tentar coibir eles de avançar na A. Segurar o máximo que eu puder. E rezar pro time fazer a parte deles, né? Também. Mais um moscando de ladão. Livitando essa porcaria de tanque. Aí vem a nossa desavença. Não sei por que que pegou ali. Mas esse já é perigoso. SU-122. Isso tem um canhão dos infernos. Ele paradinho é fogo. Você tem que pegar ele no flanqueation, né? De ladinho. Aí eu falei, ah, tá ok. O cara tá lá embaixo. Vou pra A dar um help pro cara. Só que pra minha surpresa os caras já tinham ido embora. Sei lá pra onde eles foram esses infeliz aí. aí eu falei, bom, já que eu tô aqui fica, né? vambora. Não é minha praia. Não gosto de ficar parado num ponto. Tô de butuca. um Churchill. Esse é perigoso. Tem um ponto só. E é ali. Eu tive muita sorte, na moral, velho. Por mais que fale, ah, foi um tiro. Não, eu tive muita sorte de acertar o ponto fraco do Churchill. Porque essa munição que eu tenho, normal, não fura ele. não fura. Ele tem uma blindagem esse nível, né? Esse Churchill, porque um mais abaixo dele, aí fura fácil. Mas esse daí tem uma blindagem muito boa. Pelo menos isso ele tem de bom. Pra esse tanque meu, claro. Se pegar um Tiger, aí tem logo, né, meu? Quando eu percebi esse cara que eu achei, ah, dá pra ir, aí ó, você já toma, né? E aí o SU-122 começa a subir. Você tá vendo? De lá de baixo eles conseguem quase que me acertar, ó. Ó, tomei de lado. do Aquiles. Pra você ver. Como ele é um tanque desgraçado. Eu tô no buraco e eles conseguem me ver. Ó, tomei de novo do cara lá embaixo. Pra minha sorte não morri. e até o cara que ficava aqui em cima na minha esquerda que tava ali aquele Sherman e eu e eu e ele resolveu vir, né? Eu falei, tá bom, vou ter que enfrentar ele porque eu tenho mais blindagem do que ele. aí ele perdeu o primeiro tiro abraço. Até logo. Aí eu sinto muito meu filho. Aí veio até avião, ó. Os caras estavam loucos, velho. Me danificaram o máximo que dava. E o SU me flanqueando. ninguém do meu time pra tirar nele. Os caras que tão aqui atrás de mim ele tava usando munição explosiva o SU. Eu totalmente danificado ali. Tava difícil até pra andar. E eu sou tão alto que dali ele consegue me acertar com uma munição explosiva. Pra minha sorte eu não morri. Porque foi assim ali tem umas pedras ele se escondeu atrás dela eu falei bom se ele quiser atirar em mim ele vai ter que sair de trás da pedra. Ó Aí meu canhão danificado pra minha sorte ele demora pra recarregar e eu reparei né culatra foi embora canhão cannon bridge foi tudo. Tudo estourado e eu não tinha mais eu atirava só pra desengatar né só pra ó e ele de novo acertou outra eu tava eu tinha uma chance só que era engatar um tiro nele e era isso que eu precisava só que eu tô todo estourado com o cannon bridge estourado eu não podia atirar de novo né e nesse meio tempo um cara vem por trás eu nem vi porque não tava marcado não tava expotado não tinha ninguém ali no alto pra me avisar né aí paciência mas assim eu segurei até onde deu né eu fiz a minha parte o máximo que eu pude né e infelizmente o time não não contribuiu como eu esperava né eu volto assim pra fazer número pra jogar artilharia né e falei bom já que eu tô aqui vamos partir pra cena quem sabe a gente consegue alguma coisa tinha um cara lá eu falei bom perdido por perdido velho truco porque o que eu vou ficar falando aqui nada né aí eu arrisquei falei vou chegar rapidinho e vou tentar pegar o cara né mas não teve sorte infelizmente o Chito não aguentou ele matou meu artilheiro aí ferrou aí no próximo tiro eu vou embora eu tentei fiz o que eu pude mas é isso aí até minha torre virar e até esses mortos vivos ressuscitar já era mas o bom disso tudo é que nós vencemos né isso foi legal valeu pela estratégia valeu pelo esforço apesar das mortes faz parte né a gente não não deve se omitir tá aí pessoal mais uma batalha no dia de hoje assim que terminou a da Polônia né que nós assistimos agora já logo saiu a munição que eu tava pesquisando eu não me recordo agora com clareza acho que é Roll 4 que é a que perfura 157 milímetros ao passo que a primeira que vem com ele é de 137 milímetros então é uma diferençazinha considerável né e nós nascemos na parte superior do mapa e eu reconheço a minha ignorância para pontos de ataque aqui então a C por eu ter a torre muito lenta no giro não me era convidativa a A muito menos porque ela é aberta restou a B e aí na B eu falei aonde que eu vou eu não posso bater de frente com os caras porque a lentidão da minha torre então eu vou fazer um teste e ficar aqui na retaguarda para ver se eu tenho sucesso em sniper coibir a tentativa desse pessoal subir e assim fizemos né com muita paciência com muita não sabia também se esse lugar era bom claro que esse lugar aqui ele é legal desde que a sua direita não tenha ninguém quem é que está na sua direita é a A a A tem que ser sua porque senão a galera ruxa por ali então esse M6 era o primeiro já tomou uma na torreta que já foi praticamente quatro para o saco né foi linda ele estava com a torre virada aí já não pega mais eu não entendo isso que esse jogo faz aí ok então primeiro aqui olha lindo meu que regaço tudo bem pegou de lado favorece né a perfuração com certeza mas como eu dizia aonde eu estou eu não posso ter ninguém à minha direita porque quando o pessoal está aqui na A e se eles dominarem A eles sobem aqui e eu não tenho proteção nenhuma né e aí eu estou justamente no ponto que os caras sobem então olha aí caveuzão vacilão tomou também de ladão haha moleque com essa munição aqui perfura que perfura bonito opa já foram duas kills sem esforço né e o que que acontece quando você começa a matar hein quem joga War Thunder sabe levanta a mão você vira alvo né os caras começam a te caçar M18 olha lá já foram dois pro saco né Gunner e o e o Commander já faleceram na hora da porrada ah mas por que que você não saiu daí porque aqui é uma zona de conforto primeiro segundo a minha torre não gira rápido esse ponto tem uma mureta tá é tem uma mureta ali de olhando aqui não dá nem pra perceber mas ok vocês vão ver daqui a pouco que a galera começa a ruxar porque esse jogo ele oscila essa batalha principalmente não esse jogo essa batalha oscilou bons e maus momentos as bases como sempre caíam e subiam toda hora né ó esse M18 pediu né velho porque porra ele já tinha tomado a primeira sabugada não aprendeu que tinha alguém snipando ele ó ó ó ó o outro lá que também não pegou é é aquele como é que chama é é é um ligeirinho aí é puma não é sei lá o nome daquele me fugiu agora ele tava me caçando ó e eu a ele ó duas vezes ó foi rapidinho deu mira e não pegou mas tudo bem ok ó lá aí começa os tiros de metalhadora pra tentar te acertar te achar né e pra ver onde você tá ó toma 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 ó moleque panzerzinho ali nem viu tava com a camuflagenzinha ali que lindinho né tanquinho que a mamãe comprou morreu ó esse T-34 ele tá atrás da mureta então você não tem visão dele aí C não eram nossas aí caiu agora voltou a B era nossa caiu e assim vai a batalha muito boa tá no tier certo por incrível que pareça tá no tier certo não pode passar disso até porque o chitolete é 4.7 eu tava pegando 5 5.7 entendeu tem até IS2 no meu time porra não tô mentindo não velho tinha um cara com IS2 no começo da batalha aqui aqui já deve ter morrido aí não apareceu mais mas tinha IS1 ó esse Churchill é blindão esse aqui é o Puma que é o que eu tô querendo lembrar é Jumbão tudo bem esse Churchill também é forte pro tier então é aquilo pô quando o jogo coloca você na classificação correta meu fica bom demais velho mesmo o tanque japonês não sendo supra sumo mas eu não posso negar que ele não tem um bom canhão tem um canhão muito bom muito preciso eu nem tô com a tripulação upada tá longe disso aliás tá pífio a minha tripulação tá pífia porque agora tá muito caro pra gastar e eu não vou pagar nessa porra desse jogo né eu tava vendo que a galera tava tendo uma dificuldade pra furar por quê? porque eles são tier baixo eles não tem munição pra furar um Churchill Caveon Sherman eles não tem cara aí na moral o único que tinha moral ali pra furar eles era eu ó Stungzinho colava e não furava entendeu aí eu tive que dar esse hit na descida e depois cheguei mais perto e ó eu tô fazendo todo o esforço pra chegar logo lá mas acreditem o tanque é muito lento velho pra virar aí por infelicidade esse KV1 ficou na frente olha quanto tanque pra furar o cara aí eu pedi licença e dou na torre né aí eu consigo matar legal é na moral e mesmo assim a blindagem dele é foda aí deram no motor dele e ele estourou mas aí o que que acontece veio todo mundo pra matar esse Churchill esquecer a A e a C aí toca correr pras bases de novo né mas foi muito bom galera foram assim a gente tentou ir pra A falou vamos pra A não não vamos e aí a gente só correu pra C agora tinha que subir aqui eu não eu tava errando o caminho no mapa mas aí o pessoal rushou pra C recuperou e aí a barrinha né mesmo a gente tendo temporariamente duas a menos o nosso time tem muito maior número eles perderam todos os aviões né então chegou ao fim mais uma batalha e foi legal foi um desempenho bom gostei muito do Chito Leite com essa munição ficou outra coisa tá aí ó foram 4 kills uma assistência não falecia eu fui o único a não morrer no meu time teve um cara no time deles também que também não faleceu mas o cara se empenhou mais em avião então assim na pontuação nós somos ligeiramente superiores a eles e viemos com uma vitória legal